Hoje, na nossa aula de ética, nós vamos falar sobre o caminho que nós percorremos da nossa casa até a escola. Vamos lá? Todas as vezes que nós saímos de casa, nós seguimos um caminho, seja de carro, de ônibus ou a pé. Quando vamos à escola, geralmente fazemos o mesmo roteiro e vemos as mesmas paisagens. Casas, praças, ruas, árvores, prédios, semáforos, igrejas, calçadas, pontos de ônibus. E também encontramos pessoas, animais, outros carros, ônibus, bicicletas, motos e etc. E ainda a mudança de temperatura. Muitas vezes vamos agasalhados e outras vezes protegidos do sol. Mas é muito importante, pessoal, estar atento a tudo. É necessário, pra quem vai a pé, observar as faixas de pedestres, não se afastar dos adultos, né? Obedecer ao comando de quem está nos levando. Quando vamos de carro, de ônibus ou até mesmo de trem, metrô, devemos ter cuidado para não esquecer a bolsa, a lancheira. Não se esqueça também de que indo à escola ou voltando dela, nós percebemos que a vida está em movimento. Podemos até dizer que a vida é um caminho. Sempre em frente, para o futuro. Agora, a tia Milena vai falar um pouquinho pra vocês como que é o caminho que eu faço da minha casa até a escola. Eu vou pela estrada do campinho, tá? Ela é bem comprida. Geralmente, a tia Milena vai para a escola, de van. Às vezes, eu pego o Uber. A tia passa pelo caminho e vê a academia, a activity, carros, pessoas, estão vendo aí? Depois, a tia passa pelo condomínio Vivendas do Campo. Quem aí conhece esse condomínio? Eu vejo casas, pessoas, passo pelo mercado rei de economia. Lá eu também vejo motos, carros, pessoas. E logo, logo eu chego na escola. E vocês? O que vocês conseguem observar no caminho de suas casas até a nossa escola? Pensem e conversem com os papais. Agora, a tia Milena vai explicar a vocês as páginas que nós faremos. Olá, pessoal. Vamos abrir o nosso livro de ética na página 21, né? Onde vai ter o texto de toda a explicação que a tia deu a vocês. Na página 22, no número 1, vocês vão observar esta imagem, este caminho. E vão pintar tudo o que vocês conseguem observar quando vocês vão à escola. Se vocês observam carros, praças, casas, prédios. Vocês vão pintar tudo aquilo que vocês observam quando vocês vão à escola. Do caminho da casa de vocês até a escola. No número 2 está assim. Você já viu lixo nas ruas da sua cidade? Por que você acha que isso acontece? Marque a alternativa que mais se aproxima da explicação para que isso aconteça. Trata-se de uma resposta pessoal, tá bom? Vocês acham que as pessoas não têm educação? Vocês acham que falta lixeiro e coleta de lixo? Ou vocês acham que ninguém sabe que esse lixo vai poluir os rios e os mares? Então, marca lá a opção que melhor representa o que você acredita, tá bom? Na página 23, número 3, vocês vão ouvir as informações e depois vão pintar as imagens. Todas essas imagens nos passam informações dos cuidados que nós devemos ter do caminho de casa até a escola, tá bom? Então, na hora de atravessar, é preciso estar sempre atento. A gente tem que utilizar a faixa de pedestre pra poder atravessar. Permitir que a mamãe segure no nosso pulso com firmeza, né? Por conta dos carros. Antes de atravessar, a gente tem que olhar pra um lado e pro outro, ficar na calçada, afastado do meio fio, olhar com atenção pra ver se não tá vindo carro, se vocês estão andando na faixa. Procurar ver e ser visto pelos motoristas, né? Nunca atravessar onde tá carro estacionado, porque às vezes pode ter alguém ali dentro e você não sabe. Aí, quando você for atravessar, o carro pode andar junto com você. Nunca atravessem atrás de ônibus, tá bom? Também, na hora de desembarcar do ônibus, esperar que o ônibus saia para que você possa atravessar. Nunca atravessem na frente ou atrás do ônibus. Espera ele ir, olha pros dois lados, vê se tá passando o carro, espera esse sinal ficar verde pros pedestres e atravessa. Então, depois que vocês verem tudo isso, vocês vão pintar bem bonito, tá bom? Na página 24, vocês vão, na primeira imagem, observar e vão circular as pessoas que estão obedecendo as leis de trânsito. Vocês só vão circular as pessoas que estão respeitando as leis de trânsito, tá bom? E no número 5, vocês vão observar a imagem e vão ver que as pessoas com deficiência física estão circulando nessa imagem. e vocês vão marcar quais são as afirmativas que mostram as formas corretas da gente ajudar essas pessoas, tá? Então, tem segurar na mão da pessoa e puxá-la apressadamente. Oferecer ajuda pedindo que a pessoa coloque a mão no seu ombro ou braço. Cumprimentar o cadeirante, só isso. Oferecer ajuda ao cadeirante conduzindo pela rampa e faixa do outro lado. Perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Então, existem algumas formas de ajudar as pessoas na rua porque possuem alguma deficiência, tá bom? Façam com atenção, tá ok? E até a próxima aula. Um grande beijo!